Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais três frigoríficos foram interditados hoje pelo Ministério da Agricultura. As unidades ficam em Goiás, Santa Catarina e Paraná e todas terão de recolher as mercadorias. No total, já foram interditados seis frigoríficos, alvos da Operação Carne Fraca. E a partir de hoje, a China volta a comprar carne brasileira com poucas restrições. Para o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a pronta resposta do governo às denúncias foi determinante para acalmar o mercado internacional. A China anunciou a reabertura do mercado às carnes brasileiras a partir desta segunda-feira. Os governos do Egito e do Chile, importantes parceiros comerciais, também normalizaram as importações de carne do Brasil após receberem os esclarecimentos e as informações técnicas transmitidas pelas autoridades brasileiras. Pessoal, foram as explicações que o Brasil deu, a forma como nós separamos o que é investigação de corrupção de pessoas, ato ilícito de pessoas e o que é qualidade, sanidade e cuidado com a saúde. Em nenhum momento, a Polícia Federal fez qualquer investigação sobre a qualidade dos nossos produtos. Isso que é o mais importante dizer e que deu a garantia que nós podemos prosseguir com o nosso mercado internacional e tranquilizar os consumidores aqui locais também. O presidente Michel Temer emitiu uma nota oficial comemorando a reabertura do mercado e afirmou estar confiante de que outros países vão seguir o exemplo e voltar a importar a carne brasileira. O presidente Michel Temer disse que a decisão da China de reabrir o seu mercado à proteína animal produzida no Brasil é o reconhecimento da confiabilidade no sistema de defesa agropecuária. Segundo a nota, o país construiu grande reputação internacional neste segmento. Michel Temer agradeceu o gesto do presidente Xi Jinping e lembrou da parceria e da sólida relação bilateral entre os dois países. E hoje, às cinco da tarde, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, faz um balanço das ações e auditorias realizadas em frigoríficos. A entrevista coletiva será transmitida ao vivo aqui pela TV NBR. E para esclarecer sobre o uso de aditivos na carne e como escolher o melhor produto, a nossa equipe foi conversar com um especialista na área de tecnologia e higiene dos alimentos. A reportagem é de Beatriz Amidem. Na casa da dona Zilda não pode faltar nem carne nem frango na mesa. Ela também não dispensa um churrasquinho no fim de semana. Mas depois das notícias sobre a operação da Polícia Federal nos frigoríficos, ela ficou desconfiada. Vamos com medo, sim. Acho que não é só eu, não todos nós, né? E para tranquilizar as pessoas como a dona Zilda, a nossa equipe foi até um laboratório em Brasília que realiza testes em alimentos para tirar todas as dúvidas. No Brasil é permitido o uso de alguns aditivos que garantem uma conservação e durabilidade maiores para os alimentos. Mas se usados de maneira errada, podem causar danos à saúde. Nos limites estipulados pela legislação brasileira, no caso estipulado pela Anvisa, até aquelas concentrações permitidas, eles não causam efeito lesivo contra o organismo humano, desde que sejam usados nessas concentrações. Essas duas bandejas de carne foram compradas no mesmo dia. Essa ficou sob refrigeração desde a hora que saiu do supermercado. Já essa outra ficou fora da geladeira por mais de 12 horas. Será que é possível para o consumidor saber se o produto está ou não estragado na prateleira? A gente pode perceber que existe uma alteração de cor bem clara entre os dois produtos. A gente percebe que já há uma formação de líquido no fundo do recipiente. A gente percebe que já há uma diferença na consistência da carne. O que a gente tem que levar em consideração quando for fazer a compra no supermercado é fazer a compra de produtos certificados, que são produtos que possuem o CIF, e fazer a compra em locais idôneos, onde a gente de alguma forma pode ter a ideia da procedência dessa carne. E olha só, é importante ressaltar que apenas carnes processadas, como embutidos, linguiças e salsichas, é que estão sob a investigação da Polícia Federal. Não houve nenhuma denúncia contra a produção e o armazenamento inadequado de carnes in natura. As aplicações no Tesouro Direto bateram recorde. Em fevereiro, o volume total de recursos chegou a quase 43 bilhões de reais. Um crescimento de 53% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os títulos mais procurados foram os corrigidos pela inflação. O Tesouro Direto é um programa de negociação de títulos públicos para pessoas físicas por meio da internet. E pode ser feito a partir de 30 reais. E o mercado financeiro mantém o otimismo com a queda da inflação. Nós vamos ver os números aqui no telão. Especialistas estimam que a inflação pelo índice oficial deve fechar o ano em 4,12%. É a terceira redução seguida do índice de inflação, que está bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. A expectativa de investidores e analistas consultados pelo Banco Central para a taxa básica de juros foi mantida em 9% ao ano. E a projeção para o crescimento do PIB é de 0,47% em 2017. Nós ficamos por aqui e voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.